Bem-vindos ao Moxico, a maior província de Angola. Nesta viagem vamos visitar o Memorial da Paz, construído em 2012, para simbolizar a paz e a reconciliação nacional entre os angolanos. O Memorial da Paz, localizado na capital Luena, é constituído por uma biblioteca, salas de exposição de fotos, um anfiteatro, restaurante e, depois, na parte frontal, podemos vislumbrar o imponente monumento onde está a pomba que simboliza a paz, lançada por duas mãos, as mãos dos angolanos. A construção do monumento foi a forma encontrada para homenagear a província de Moxico, que, em março de 2002, testemunhou a assinatura do Memorando de Entendimento de Luena, que viria a abrir caminho para a paz definitiva em Angola. Já a terminarmos esta viagem pelo Monumento da Paz no Moxico, não se esqueça de dançar a dança tradicional txanda, ao som da música também tradicional sassa txocue, e leve para casa uma estátua monapuó que simboliza a beleza da mulher txocue. Bye! Confiança no futuro!